Santana do Rio Quando eu vou levo saudades Pra ver se lá descarrego Quando volto mais me apego Aumenta meu sofrimento Se um dia Deus me matar E for pra nascer de novo Quero nascer entre o povo Em Santana do Livramento Se eu já nasci outra vez Isto é segredo de Deus Talvez outros dias meus Fui filho desta cidade Deste calco não me solto Porque quando de lá volto Quase morro de saudade É uma cidade mulher Das mais belas que eu conheço Por isso nunca te esqueço Santana do Livramento Ouça minha serenata Que eu canto esta madrugada Depois da letra gravada Cantarei todo momento Livramento me perdoa Não fui feliz na poesia Melhor versos merecia Melhor eu não sei fazer Aceite com humildade O meu cantar de saudade Por não poder te esquecer A natureza foi pródica Por isto te fez tão bela Morena, cor de canela Cidade do livramento Quero te dizer ainda Tua beleza é infinda Parece a noiva mais linda No dia do casamento Sin fico Sin fico Para não poder te esquecer De gravitá Com Jaciptos Obrigado.